Olá pessoal, alguns filhotes se desenvolvem em uma casinha feita com a casca cheia de nutrientes que os protege do ambiente externo. Se você pensar bem, isso já é algo estranho por si só. No entanto, às vezes a natureza põe a imaginação para funcionar e então os animais colocam ovos completamente diferentes daqueles que estamos acostumados a ver no mercado. Quer dar uma olhada neles? Então vamos lá! Emu Para começar, iremos à Austrália para visitar a maior ave da Oceania, o emu. Em tamanho, ele perde apenas para o avestruz. Os ovos que ele põe correspondem ao seu tamanho. Cada ovo desse animal pesa em média de 700 a 900 gramas. Só para você ter uma ideia, isso é o equivalente a cerca de 10 a 12 ovos de galinha. Será que existe alguém que consegue comer um omelete de quase 1 quilo no café da manhã? Mas embora os ovos de emu sejam comestíveis e sejam até considerados uma iguaria, seria uma pena quebrar uma coisa tão bonita. Dá só uma olhada nessa incrível cor verde escura. Até parece uma pedra preciosa, não acham? Uma coisa curiosa é que só o emu macho que choca essas enormes pedras. Portanto, se você decidir pegar alguns ovos para um omelete, terá que enfrentá-lo. Ao longo de dois meses, esse atencioso pai não abandona seu posto, não come praticamente nada e só bebe água do orvalho. Durante esse tempo, o pobre animal emagrece e fica extremamente agressivo. Segundo os zoológos, se alguém decidir incomodar o preocupado papai neste momento, ele pode até quebrar os ossos dessa pessoa com um chute. Então, vamos apenas admirar os ovos incomuns do emu mais uma vez e seguir em frente. Ayan Semani Nossa próxima parada é a Indonésia. É no território deste país que vive uma ave que ganhou apelidos como galinha gótica, ave do Lorde do City e até mesmo Lamborghini entre galinhas. Aqui esse animal deve tanta atenção. É simples, esta é a galinha mais preta do planeta. Não estamos falando apenas de sua plumagem. A raça Ayan Semani tem essa cor tanto por fora quanto por dentro. A língua, a pele, os olhos, a carne, os ossos e até os órgãos internos desta surpreendente galinha parecem ter sido encharcados de tinta. Quem disse que o Total Black não está mais na moda? Sabemos que você mal pode esperar para ver como são os ovos com cascas pretas, mas temos uma surpresa aqui. Esta galinha absolutamente preta põe ovos comuns. Dá só uma olhada. Dentro dessa casca rosada existe uma escura galinha Ayan Semani. O que acontece é que o responsável pela cor desta raça é uma mutação genética. Em um Ayan Semani, a atividade do gene que regula a ação das células produtoras de pigmentos é 10 vezes maior do que o normal, mas ela não se aplica aos ovos. É uma curiosa exceção, mas deveria mesmo haver pelo menos algum ponto de luz na vida dessa ave, né? Falcão Peregrino Para ver os ovos que o Falcão Peregrino põe, você terá que se esforçar muito. Acompanhar esse pássaro não é fácil, afinal ele é considerado o mais rápido do mundo. Em voo horizontal, o Falcão Peregrino é inferior em velocidade aos andorinhões, mas ninguém se iguala a ele em velocidade de mergulho. Neste momento, o Falcão Peregrino desenvolve uma velocidade de mais de 322 km por hora. Nenhuma criatura na Terra se move mais rápido. No entanto, se por algum milagre conseguirmos alcançar este pássaro meteoro e olhar no seu ninho, um achado incrivelmente bonito nos espera. O Falcão Peregrino fêmea geralmente põe só 3 ovos, mas que ovos. Dá só uma olhada nesta coloração vibrante. Essa cor avermelhada com pontos e manchas escuras lhe dá uma aparência cósmica. Se você tirar uma foto desse ovo contra um fundo escuro, editar um pouco no Photoshop e colocar uma foto de Marte ao lado dele, dificilmente alguém notará a diferença. Algumas pessoas até caçam ovos de Falcão Peregrino, mas não por causa de sua aparência. Os filhotes dessa ave protegida pela lei são altamente valorizados pelos falcoeiros. Então, os criminosos fazem de tudo para consegui-los. Airo Se durante sua viagem você de repente acabar visitando a costa do Atlântico Norte, você poderá observar uma cena extremamente estranha por lá. Você verá aqui e ali uns pintinhos caindo no abismo de cima de penhascos íngremes de até 40 metros de altura. Mas não precisa se preocupar com eles. Eles fazem isso justamente porque querem viver. Os pequenos kamikazes são filhotes de uma ave marinha chamada Airo. O tamanho de suas asas não permite que carreguem muito alimento ao voar. Por isso, os filhotes têm que pular na água, já que é lá que seus pais os alimentarão. Mas há outra coisa com a qual os Airos podem nos surpreender. Eles provavelmente têm os mais únicos entre todas as aves. Cada um deles tem uma cor e um padrão exclusivo. Mas a autoexpressão criativa não tem nada a ver com isso. De acordo com os especialistas, tal mecanismo ajuda os Airos a reconhecerem seus futuros descendentes quando eles voltam do mar para casa. Você provavelmente notou outra coisa estranha. Os ovos dos Airos têm formato de pera. A explicação é bem simples. Esses pássaros não têm nada com o que fazer em ninhos. Por isso, eles colocam seus ovos diretamente nas rochas descobertas. É para que o filhote não voe para o mar antes da hora que essa forma tão incomum é necessária. Graças a ela, o ovo não rola para baixo. Tarambola Imagine que você é um pequeno pássaro indefeso. Além disso, a natureza instalou você em um lugar onde há pouca vegetação e é repleto de predadores querendo caçar seus ovos. Como você vai sair dessa? Voar algumas centenas de quilômetros por dia para coletar uns galhos para um ninho? Ou cavar tocas profundas desde a manhã até a noite? A tarambola decidiu que há uma maneira mais fácil de proteger seus futuros filhotes. Ambas as espécies deste pássaro, ou seja, tanto a tarambola dourada quanto a tarambola dourada siberiana, põe ovos com padrões que os tornam praticamente invisíveis à vista de intrusos. A cor amarelo amarronzada com um padrão escuro permite que os ovos da tarambola praticamente se fundam com a paisagem da tundra. O pássaro confia tanto neste disfarce que quase não gasta energia construindo o ninho. Ele cava um pequeno buraco e joga uns matos nele de qualquer jeito. Mas dá para entendê-lo, basta olhar para esta camuflagem perfeita. Portanto, temos uma dica útil da tarambola. Se você não consegue melhorar suas forças, melhore seus disfarces. Tor do Sargento Tente adivinhar o que há de comum entre os ovos do Tor do Sargento e um arbusto de chá. A resposta provavelmente o deixará perplexo. As propriedades deles mudam dependendo da altura. É sério, tem uma dose de verdade nessa brincadeira. Já vamos explicar. Este pássaro bastante comum na América do Norte tem uma vida difícil. Cobras, doninhas e guaxinins vivem se esforçando para se deleitar com o que há no ninho dessa ave. Portanto, a fêmea do Tor do Sargento faz de tudo para tornar seu ninho o mais seguro possível. Durante quase uma semana inteira, ela o constrói com galhos e o fortalece com musgo e lodo. Esta fortaleza está geralmente localizada diretamente acima da água, a uma altura de 7 centímetros a cerca de 5 metros. E foi isso aqui que os cientistas notaram. Quando a cor dos ovos do Tor do Sargento é sempre a mesma, ou seja, entre verde azulado e cinza azulado, o padrão das manchas depende da altura em que eles são depositados. É difícil dizer por que esse mecanismo é necessário, mas você pode perguntar para os guaxinins e as cobras. Será que esses ovos têm gostos diferentes? Tinamiformes Os ovos que os tinamiformes põem são uma verdadeira obra de arte, sem exagero. Em primeiro lugar, parece que eles foram especialmente polidos até a perfeição. Não há nenhuma aspereza. A sua superfície é absolutamente lisa como a de uma porcelana. Talvez você até consiga ver seu reflexo na casca. Mas a principal característica dos ovos dos tinamiformes, que os tornam um dos mais incríveis da natureza, são sua cor, é claro. Enquanto os outros pássaros procuram disfarçar melhor sua ninhada, os tinamiformes não se preocupam nem um pouco. Ovos verdes? Fácil. Roxo? Aqui está. Turquesa? Chocolate? Amarelo limão? Por que não? Vocês, por acaso, não acham que foi essa criatura que inspirou os criadores do Skittles? Naturalmente, os cientistas se perguntaram por que os tinamiformes escolheram um design tão ousado, apesar da ameaça dos predadores. Eles fizeram uma série de testes com os ovos, mas nunca encontraram a resposta. Os ovos exóticos também podem mudar de cor dependendo do ângulo de onde você olha para eles. Isso é tudo o que a ciência foi capaz de descobrir. Talvez esta seja a ideia. Ao olhar para esta casca magnífica, os predadores simplesmente não têm coragem para quebrá-la, né? Ampularidae Um caracol? Como que ele veio parar nessa lista? Acreditem, os ovos que essa criatura põe definitivamente merecem o título de mais incomuns e talvez mais nojentos do mundo. Veja você mesmo. De uma vez, os Ampularidae põem entre centenas a milhares de ovos, o que é bastante, considerando que esta espécie é considerada uma das piores pragas. Eles são de cor rosa, cobertos de muco e se parecem com algo entre um chiclete grudado na parede e uma substância estranha não identificada. Mas isso não é o mais surpreendente. Os cientistas descobriram que esses ovos são venenosos. Eles são protegidos por uma poderosa neurotoxina que é letal até mesmo para os ratos. Antes, acreditava-se que essas toxinas só podiam ser encontradas em certas bactérias e plantas. Obviamente, o veneno repele quase todos os predadores em potencial dos ovos. Somente a formiga de fogo tem imunidade a ele. No entanto, ela não tem a menor vontade de se deliciar com esse limo rosa. Afinal, quem iria querer experimentar isso? E aí, cara? Tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal TechZone. Inscreva-se agora mesmo. Estamos te esperando. Inscreva-se agora mesmo.